Loqueta Music Os melhores lançamentos Isso é um elogio Me bate, me esculacha Eu gosto muito disso Filha da puta selvagem Fudendo é um absurdo Ele gosta que eu sinto com raiva Ele gosta quando encaixa tudo Essa piranha não tá sozinha Tem que ter mais cinco safadinha Pra contar que você é que faz uma mais torta que a outra Isso pra nós já é normal Umas cara é dançar sem roupa Outra é calcinha pulada e pau Ficado nessa bucetinha Tu tá ficando um viciado Do jeito que tu gosta Na ondinha que eu me acravo Sentando no teu caralho Sentando no teu caralho Safo, safo Quando uma gostosa que a outra Isso pra nós já é normal Umas cara é dançar sem roupa Outra é calcinha pulada e pau Pau, 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 pau Outra é calcinha pulada e pau Pau, 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 pau Safo, safado Aê! Chavoso na papo Só quero ver peitar o outro Solta mais uma que é esposa Aê! Respeita, tá? Safado Noi nem é safado, puta Tu me chama de safado Porque sabe quem eu sou Mó presença Transo, mágica, tô pornô Pediu pra eu te xingar Pediu pra eu te bater Piranha, safadinha Eu vou te satisfazer Me chama de cachorra Isso é um elogio Me bate, me esculacha Eu gosto muito disso Filha da puta selvagem Fudendo é um absurdo Ele gosta que eu sinto com raiva Ele gosta quando encaixa tudo Safiranha não tá sozinha Tem que ter um mês cinco safadinha Mas não é gostosa que a outra Isso pra nós já é normal Vamos querer dançar sem roupa Outra é calcinha pulada e pau Safado Nessa bucetinha Tu tá ficando viciado Do jeito que tu gostou Na ondinha que eu me acalmo Sentando no teu caralho Sentando no teu caralho Safo, safo Mas não é gostosa que a outra Isso pra nós já é normal Vamos querer dançar sem roupa Outra é calcinha pulada e pau Pau, 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 pau Safo, safado Aê Chavoso na praça Quero ver peitar o homem Solta mais uma quebra Safo, safado 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 Safado